Fazer um som. Cara, eu tô vendo esse cavaquinho aqui. Tô com muita vontade de te ouvir tocar aqui. Cara, o que a gente vai tocar aí, velho? Vamos fazer um poporri aí de uns sucessos. Tá saindo bem aí, Nayara? Acho que tá, hein? Tá. É, aqui fica melhor. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui, tá? Se estiver atrapalhando, você fala. Quando eu me encontrar, vou te encontrar Pra te dizer que só você me faz feliz Feliz Me sinto perdido, enganado Por alguém que me iludiu Se eu comparar a minha mágoa Será pouca toda a água que é no mar Já me esqueci Que um dia fui Feliz demais até pintar desilusão Desilusão É, é tão triste a vida de quem sofre Por amar de corpo, alma e coração Esse é o apelo De quem ama E declama o seu carinho Pra não mais viver sozinho Pra não mais viver sozinho O homem gosta Pra te dizer que só você Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pra não mais viver sozinho Sozinho Eu sonhei com a brisa No amanhecer Gotas de orvalho Molharam você Noite e céu tão claro Vem pra me aquecer É forte o desejo De abraçar você Uma cena Uma cena de novela Me fez reviver No cartão a poesia Traduzi você Sentimento de raiz No ego te fazia feliz Meu maior troféu da vida Foi a guia a você Esqueci a lei Será que ainda existem Mágoas no seu coração Se no silêncio dessa noite Vaga a solidão Nos meus olhos temporal Molhando seus lábios carnais Acordo é de madrugada E nada é real Acordo é de madrugada E nada é real Acordo é de madrugada E nada é real O meu coração O meu coração declama Só pra te amar Te amar Luana Luana Fiz de ti uma poesia Pra poder cantar Luana Luana Toda minha alegria Meu sonhar Não foge do meu pensamento Onde estou Estar Dá vontade De beijar sua boca E poder te abraçar Sente teu corpo Tão macio Luana O meu coração Sai-me na mão Sai-me na mão agora Sempre assim Luana Luana Fiz de ti uma poesia Quando um vai fazer a terça O outro vai junto É que eu acho que é Transmissão de pensamento бесi Jравля Fiz de ti uma poesia Fiz de ti Ves de ti Obrigado.